Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje vamos falar de um tema que vocês pedem bastante lá no meu Instagram. Gente, como vocês sabem, eu morei por um período de três anos lá em Fortaleza. Atualmente tô morando aqui em São Paulo. Mas tá bem fresca aqui a memória de alguns lugares turísticos. Então, como eu fui moradora de lá, é de lei. Cinco locais que você deve ir, com certeza, turistar lá em Fortaleza. E eu vou dar essa dica agora pra vocês aqui no canal. Gente, bom, antes de qualquer coisa, não esqueçam de deixar seu like, curtir, comentar, se inscrever no canal. Que isso é muito importante pro crescimento aqui do canal. E bora lá pra primeira dica de passeio naquela cidade maravilhosa. Gente, você geralmente que é turista, que vai ficar perto ali da hora da praia, tem que conhecer o mercado do peixe. O mercado do peixe é extraordinário. É muito bonito. Reformaram recentemente o mercado do peixe. É onde os pescadores vão, pescam o peixe, trazem pra vender. E lá mesmo eles fazem toda a preparação desse fruto do mar. É muito gostoso. E além de tudo, gente, é super baratinho. Tem cerveja à vontade. De todas as marcas. Eles também têm petisco, como batata frita, arroz, farofa. A famosa paçoca. E, gente, é bem gostoso mesmo pra quem gosta dessa culinária nordestina. Lá é bem amplo. O mercado do peixe é uma ótima opção de turistar. Outro local também que a gente não pode deixar de falar aqui, que é bem típico de Fortaleza, é o Mercado Central. O Mercado Central, na verdade, é um mercado bem grande, bem redondo. Bem grandão mesmo. Vou deixar a foto pra vocês. É onde você vai comprar todas as lembrancinhas, todos os panos de prato. Tudo com o nome da cidade de Fortaleza ou Ceará. Enfim, lá é bem bonito. Vendem bastante coisa de couro. Lá tem várias lojas. É bem bonito mesmo. Tem local pra você comer também. É uma coisa bem típica da cidade, tá? Você conhece lá toda a variedade de culinária do Ceará, que é maravilhosa. Lógico que a gente não pode esquecer das nossas maravilhosas praias. Lá tem a Praia do Futuro. A Praia do Futuro também é uma praia maravilhosa. Vocês têm que conhecer quem for vá, porque é uma das praias mais bonitas que existe na cidade de Fortaleza. A Praia do Futuro é bem ampla, tem vários quiosques, mas o melhor quiosque, com certeza, que você tem que ficar, é o Crocobite. Gente, é um quiosque gigantesco. Tem salão de beleza, tem restaurante. É assim, é surreal. É uma coisa de outro mundo. Eu, particularmente, nunca tinha visto um quiosque daquele jeito, daquela forma. Então, é muito legal. Tem brinquedo pras crianças, tem piscina, tem banheiro pra se lavar. É uma coisa bem organizada. O Crocobite, pra quem quer ficar o dia inteiro na praia, vale muito a pena. E lá também os preços não são ruins, tá? O coco varia de dois reais o valor. Lá tem açaí, sorvete, paçoca. Tem o que você quiser lá no Crocobite, você vai achar. Outra dica legal também, pra quem gosta de balada, curtir a noite, é o Dragão do Mar. O Dragão do Mar é típico da cidade. É um local como se fosse várias baladas. É uma rua mesmo, com várias baladas. O pessoal foca bastante na noite. Então, pra você que quer curtir uma balada, gente nova, bastante variedade de música, é lá. Lá tem muito barzinho, lá é show de bola. Não tem perigo. Tem onde você colocar o seu carro pra estacionar, se você for de carro. Tem Uber, tem tudo fácil acesso. Dragão do Mar é uma ótima opção pra quem gosta de curtir a noite. E a nossa última atração, eu não poderia deixar de fora, o Shopping Iguatemi. Gente, se eu não me engano, ele tá entre os 10 maiores shoppings do Brasil. É realmente extraordinário. O shopping tem mais de 500 lojas. Tem 3 praças de alimentação. Quando você pisa o pé lá dentro, você realmente fica perdido, porque é muito grande. Mas pra quem gosta de shopping, não deixem de ir, porque é um passeio extraordinário. Também focado na noite, de dia. Se você tiver um tempinho, uma horinha, meia hora, vale a pena você passar lá no Iguatemi, porque ele é muito bonito e é gigantesco. Então, pra você que tá dando um pulinho lá em Fortaleza, não deixe de visitar pelo menos um desses 5 passeios que eu dei pra vocês. São dicas valiosas pra quem não conhece a cidade. É tudo muito bonito, mas esses locais também, esses pontos turísticos que eu citei, são maravilhosos. Então, não deixe essa oportunidade de passar em branco. Vá visitar Fortaleza, que é uma terra maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.